Uma filha que tem escutado o Papo de Graça há uns dois meses, Caio, e ontem, quando você falava sobre a experiência com o seu pai, que o chamou e disse que ele era, que você era um bosta, um verme, pra que não ficasse orgulhoso, eu fui tocada com algo parecido que meu pai fez comigo, mas não com o mesmo amor e cuidado que o seu pai. Meu pai esteve morrendo de amor, né? Meu pai era puro amor. Exatamente. Meu pai jamais... Foi quando você falou com o Rodrigo... Eu falei, isso sem amor, meu Deus, aí seria inveja, doença, maldade, perversidade, meu pai seria um diabo se fosse sem amor, não. O amor é que transforma a mais intensa exortação numa glória sublime. E aí? Aí ela vai contar a história dela. Assim que me formei em 2007, meu pai disse que meu curso não valia nada, que eu não era ninguém e que nunca conseguiria nada na vida. Isso aí é um diabo, né? Ele repete isso pra mim até hoje. E o resultado disso foi que em 2009, entrei numa depressão, num complexo de inferioridade. De fato, é 2012, como você leu no ato válido, em vez de ler em 2009. Pela madrugada, é 2012, minha filha. Mas isso aí é coisa de demônio na boca de pai. O pessoal fica achando que o demônio age muito, é no terreiro, é na esquina, é no despacho, é na magia negra, é no bruxo. Não, demônio age mesmo em pai, em mãe, em filho, em mulher, em marido. Aí é que o diabo fala mais do que em qualquer lugar. Os grandes oráculos de satanás estão na boca de pai e de mãe. Pai e mãe, cara, tem o poder que o inferno, sem pai e mãe, não consegue introjetar numa alma humana. Até o inferno precisa de um pai e de uma mãe malignos pra pegar o pior do inferno e plantar num coração humano. Porque um demônio não consegue, um anjo não consegue, o pior inimigo não consegue, precisa de um pai e de uma mãe, hein. Desnaturados pra serem os dutos do extrato do diabo pro coração de um filho. Pra um filho acolher a maldade do diabo sem resistência. Precisa de um pai médium e de uma mãe médium das falas do tártaro, dos oráculos. Do buraco, do ângulos de satanás. Precisa de um pai e de uma mãe pra colocar esse dejeto na alma de um filho. Pai e mãe não sabem o poder suprademoníaco que eles têm. Mais do que qualquer bruxo doido ou magia negra, pai e mãe podem ser os diabos do diabo na vida de um filho ou de uma filha. E aí? Vamos? Vamos. Ele repete isso pra mim até hoje. O resultado disso foi que em 2012... 2012. Entrei numa depressão, num complexo de inferioridade e incapacidade que não mais me permitem exercer minha profissão ou ser feliz. Na época, em 2007, todas as portas de trabalho se fecharam e hoje o que eu ganho não dá pra me sustentar. Estou... estudo, presto concursos, mas não consigo me livrar das palavras e da humilhação diárias do meu pai. Me dizendo que eu sou uma bosta, um verme, no sentido mais pejorativo que você possa acreditar. Hoje meu pai está fazendo o mesmo curso que eu fiz, só que ele me humilha ainda mais dizendo que ele não está indo à faculdade pra brincar e que ele vai se formar e ganhar muito mais dinheiro do que eu. Caio, me afastei de todos os meus amigos porque eu não consigo suportar vê-los em situação tão vantajosa profissionalmente e familiarmente. Enquanto eu fui destruída pelo meu próprio pai. Eu nunca tive inveja dos meus amigos, mas era doído demais pra mim. Por favor, Caio, me ajude. Estou destruída. Melhor... Meu Deus. Minha filha. Melhor. Infinitamente melhor. É nascer órfão. Porque tem um pai desses. Um pai desse é um demônio familiar de plantão de outornamentos contra a sua alma. Por isso eu lhe digo, melhor também é morar sozinho, embaixo da ponte, num cortiço, num quarto, na menor kitnet, seja lá onde for mais longe desse pai. Morar com esse pai é assim milhões de vezes pior do que armar o seu acampamento num terreiro cujo bruxo local seja do tipo que bebe sangue de criança. Porque esse aí é um bruxo que bebe sangue da filha. Seu pai é um canibal. Seu pai é um vampiro. Seu pai não é pai. Seu pai é um sugador, é um sanguessuga perverso. Seu pai é um demônio se alimentando da energia vital da sua alma. É só isso, infelizmente. Perdoe esse diabo que é seu pai, mas vá embora. Saia daí. Saia daí. Você não foi chamada para ficar debaixo da paternidade satanás. Você é filha de Deus. Minha filha, saia daí. É a primeira coisa. Saia daí. Quem estuda, faz faculdade, faz concurso, faz isso tudo, pode sair daí. Primeiro passo é sair daí. Você precisa começar a se virar sozinho. Saia daí. Vá ser garçonete, vá trabalhar numa padaria, procure emprego numa farmácia, arranje alguma coisa em algum lugar, venda coco. Na esquina. Mas, pelo amor de Deus, saia daí. E não dê explicações. Esse seu pai precisa não ter explicações a seu respeito nunca mais. Sem raiva, sem vingança, ele está perdoado agora. Ele não é pai. Portanto, fique livre do progenitor que não é pai. E que se passa por satanás consanguíneo na sua vida. Porque pai ele não é. Saia, se afaste. Segunda coisa. Você disse que está me assistindo aqui há dois meses. É muito pouco tempo ainda. Se afaste dele e comece a deixar o evangelho construir, reconstruir, refazer a sua vida. A palavra vai colocar tijolo a tijolo que o seu pai arrancou, destruiu, na sua personalidade, no seu significado, na sua identidade, no seu valor de si, em relação aos seus dons, a maravilha dos seus talentos, a extraordinariedade da graça de Deus derramada sobre você. Você vai descobrir sua beleza, sua força, seu poder, sua riqueza, seus dons, suas capacitações longe do vampiro. Por favor, deixe o vampiro. É uma questão de saúde e de sobrevivência. Não fique procurando equivalências de compatibilidade econômica, sociais e financeiras. Numa hora dessa, querida, a gente arma uma tapera de palha. Mas a gente fica sozinho com a dignidade de quem reconstrói a vida dos próprios pés. Amém. Esse poder você terá. Terá em nome de Jesus. Terá na comunhão com os seus irmãos que estão aqui, distantes da presencialidade, mas disponíveis nessa virtualidade que provoca efeitos na sua realidade. Totalmente concretos, como acontece na vida de milhares de outros. Estaremos juntos nessa mudança. E a terceira e última coisa, minha querida. Não sucumba de modo algum à tentação de pensar que seu pai precisa de justificativas, explicações sobre as suas decisões. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, dê a descarga de você mesmo na privada da vida dele. Porque ele tratou você como caca. Você é lúcido o suficiente para puxar a corda, sumir de diante dele. Desde que o narciso paterno fique procurando você, encontrando só o reflexo do olho dele, na projeção da água espelhada, na privada na qual ele criou você e já não achará você. Ele agora que se enxergue. Você não estará lá para ser a projeção de caca que a alma dele fedida projeta em você, minha filha. Isso não tem nada a ver contigo. Quem é podre é ele. Quem é fétido é ele. A bosta é dele. Você é só uma filha de Deus que vem sido encacada por um pai perverso. Em nome de Jesus, fica livre desse pai. Aceita a paternidade do pai eterno. Perdoa esse pai diabo. Se um dia ele se converter, você o acolhe. Se ele não se converter, você o abençoa. Mas você não deve mais nada a ele, nem explicação, nem retorno, nem volta. Esse pai tem que ser tratado tão distante quanto Jesus tratou o príncipe desse mundo quando disse. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Esse pai, nada tem em ti. Fica livre da bruxaria desse pai. E ergue a tua vida com simplicidade, coragem e fé. Vamos andar juntos. Querida, daqui a seis meses você será outra pessoa. Daqui a um ano você não se reconhecerá. Persevere. Vá lendo caifab.net e assistindo a Vem VTV. Tudo isso vai mudar. Isso não é conversa fiada. Tem milhares de pessoas, milhões, para te darem o testemunho de que se você crer na palavra, meramente pela palavra, você será totalmente restaurado. Em nome de Jesus. Está bom, minha amiga? Vem VTV. O canal é você. Vem VTV.